Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estarei respondendo a uma pergunta de onde surgiu a expressão Missa do Galo. Mas antes de responder a essa pergunta, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui em nosso canal de coração, se inscreva, ativa o sininho de notificações. É rápido, não custa nada, mas para nós, criadores de conteúdos, é super, hiper, mega importante. Além do mais, se inscrevendo aqui em nosso canal, você estará sempre recebendo conteúdos de fé e orações diárias. Então, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Mas vamos responder agora a essa pergunta. De onde surgiu a expressão Missa do Galo? A Missa do Galo, que acontece à meia-noite do dia 24 de dezembro, ela foi instituída pelo Papa São Telésforo no ano de 143. Desde o século IV, um hino latino cantado na cerimônia do Natal aponta o nascimento do Cristo no meio da noite. Daí o costume de assumir a meia-noite como hora do nascimento de Jesus. Mas de onde surgiu a expressão Missa do Galo? Existem várias explicações que versam sobre a origem dessa denominação. Uma delas é de origem romana e conta que naquele 24 de dezembro foi a única vez que o galo cantou à meia-noite, antecipando o nascimento de Jesus. O galo era considerado uma ave sagrada no antigo Império Romano. E o animal passou a simbolizar vigilância, fidelidade e testemunho cristão. Tanto que nas igrejas mais antigas há a figura da ave em seus campanários. Outra lenda diz que antes de baterem as doze badaladas da meia-noite do dia 24 de dezembro, cada lavrador da província de Toledo, na Espanha, matava um galo em memória daquele que cantou quando Pedro negou Jesus. A ave era levada para a igreja e depois doada aos pobres, garantindo-lhes o Natal mais feliz. Há ainda uma outra explicação. Aqui diz que a comunidade de Jerusalém ia em peregrinação a Belém para participar da Missa do Natal na primeira vigília da noite dos judeus, ou seja, na hora do primeiro canto do galo. O certo mesmo é que essa expressão Missa do Galo só existe nos países de língua latina. Essas foram as três explicações possíveis do porquê temos essa expressão Missa do Galo. Me diz aí, comenta no vídeo qual dessas você mais gostou. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso vídeo. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.